O som, a lua e as estrelas É tudo muito lindo, o som no ar Faz você dançar, bonita melodia No tom, eu canto livremente Relaxando a minha mente a sorte No mar, podemos viajar No mar, um banho pra comemorar No mar, um banho pra purificar Um sentimento bom, palavra de irmão Carrego dentro do meu coração Toda a magia e a sintonia E um incenso pra purificar No tom, eu canto livremente Relaxando a minha mente a sorte No mar, podemos viajar No mar, um banho pra comemorar No mar, um banho pra purificar O sol, a lua e as estrelas É tudo muito lindo, o som no ar Faz você dançar, bonita melodia No tom, eu canto livremente Relaxando a minha mente a sorte No mar, podemos viajar No mar, um banho pra comemorar No mar, um banho pra purificar Um sentimento bom, palavra de irmão Carrego dentro do meu coração Toda a magia e a sintonia E um incenso pra purificar No tom, eu canto livremente Relaxando a minha mente a sorte No mar, podemos viajar No mar, um banho pra comemorar No mar, um banho pra purificar No mar, um banho pra comemorar No mar, um banho pra purificar No mar, um banho pra comemorar No mar, um banho pra comemorar No mar, um banho pra comemorar